Oi, oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Esse é o videozinho na prática, pra vocês verem algumas situações que a gente fez com o Whisky e o Gif nessa semana. Esse é o Whisky, o menorzinho, é um Jack Russell e o Gif também é outro Jack Russell. Eles agora estão morando na mesma casa, eles são de um casal de irmãos. E o que a gente tem aí são dois cachorros um pouco agitados, né? Na verdade, esse que vocês estão vendo agora é o Whisky, ele é um cachorro bem agitado, ele é um cachorro que está acostumado a ficar pra lá e pra cá o tempo inteiro, ou no colo de alguém, ou em cima de alguém, é um cachorro sempre alerta, enfim. É um cachorro que está acostumado a ir pra creche, mas um cachorro muito complicado de lidar ao longo do dia, justamente porque as pessoas acabam não nutrindo esse lado dele. Não parece, porque o que eu fiz aí com ele, já é a segunda parte do exercício, é quando eu pus uma guia nele e simplesmente coloquei ele nessa caminha aí, que é o igluzinho dele, que ele fica um pouquinho mais confortável. Eu estou usando isso pra fazer a base do place. E o Gif está dentro dessa sacolinha, que é outro lugar que ele gosta também. Então, basicamente, eu peguei duas coisas que esses cachorros gostam, dois lugares onde eles se sentem confortáveis, e coloquei eles parados. Eu acho que tem um poder enorme em você parar o cachorro, e muitas vezes a gente acaba não falando tanto sobre isso, mas, principalmente pra cães agitados, é super importante o exercício do place, é o cachorro saber relaxar no ambiente com as pessoas. Essa é a sala de televisão da casa, eles ficam bastante aí, e como eles são pequenininhos, tem uma escada embaixo, enfim, tem uma série de riscos que envolve a questão deles ficarem muito agitados numa situação como essa. Mas mesmo que não existisse, a gente está falando aqui de trabalhar o estado mental desses cães, tá? É super interessante vocês verem essa cena, porque, principalmente o Whisky, que é o Jack Russell menorzinho que vocês estão vendo aí, a grande reclamação dele na creche é que ele é um cachorro, é o único cachorro que não dorme durante o dia, voluntariamente, né? E vocês estão vendo aí ele já fechando o olho, piscando. Eu já estava aí há mais ou menos uns 20, 30 minutos, né? Então, a gente fez um exercício lá embaixo, na creche da porta primeiro, depois eu só pus a guia e subi com ele. Então, pra vocês verem como, quando eu falo que o corpo para, a mente segue, é super importante esse conceito, né? No fundo, no fundo, ele só não sabe como parar sozinho. E vocês veem que o GIF é um cachorro que já está mais acostumado a ficar mais tranquilo em situações como essa. Então, quando você pega os dois cachorros e para os dois, você cria exatamente isso, que é esse momento de calma, de relaxamento, onde você pode ter os cachorros em casa descansando, sossegados, sem incomodar ninguém. Essa, talvez, é uma das partes mais importantes pra vocês entenderem nesse exercício, tá? O que é difícil pra muita gente, às vezes? É não estar com o cachorro do lado, no colo, em cima da gente, ou ver o cachorro circulando. Tem muito da projeção que a gente tem, muitas vezes, é imaginar o que realmente faz um cachorro feliz. Na minha visão, isso é uma representação de um cachorro tranquilo, calmo, sossegado. Se você quer ver um cachorro feliz e tranquilo, você entende que o cachorro consegue dormir num ambiente sossegado. Cara, essa é a melhor coisa que tem. Então, eu acho que é importante mostrar esse lado pra vocês, pra vocês entenderem como a gente precisa quebrar algumas barreiras nossas no lado pessoal, pra entender como que existem coisas que são super valiosas pros cães, que, às vezes, não acontecem porque a gente não deixa, né? Então, a gente tá num processo inicial com eles. A família tá aí, a gente tá circulando um pouco. Aí, vocês vão, a gente vai começar a criar agora alguns estímulos que desencadeariam, né? Uma reação deles. Então, vocês tão vendo aí que o Gif levantou, ele é mais ligado em uma das pessoas da casa. Então, ele tá entrando naquela fase que ele tende a ficar seguindo as pessoas. Antes, ele morava só com o dono dele num apartamento, então ele não tinha tanta gente ao redor dele. E agora, ele tá na casa. Tem sempre gente em casa. Então, ele meio que criou um hábito de estar sempre junto com alguém. Porque o pessoal acabou não reforçando muito essa ideia do lugar dele, aonde ele tem que ficar. Você vê, ele tem um ossinho ali dentro e eu não tenho problema ele ter alguma coisa ali com ele agora. Mas, o que eu quero é que ele pare, relaxe, estacione e volte pro lugar dele. Então, vocês vão ver que agora ele vai dar um pouco mais de trabalho. Eu vou pôr uma guia nele e eu vou colocar ele e ele vai ficar nessa outra caminha do lado. A gente vai fazer um outro pedaço dessa equação pra vocês entenderem como que alguns estímulos, algumas coisas que existem, às vezes, no ambiente desencadeiam uma série de reações pro cachorro. Então, vocês estão vendo eles bem tranquilos. Na verdade, nessa sessão, eu tava esperando que o uísque fosse dar muito mais trabalho, que é o menorzinho aqui do lado direito da tela. E o gif, normalmente, é mais tranquilo em uma série de situações. Mas, o que vocês vão ver daqui pra frente é uma reação bem mais explosiva do gif em relação a um objeto que eles pegavam pra tirar algumas coisas de embaixo da cama, né? Isso deixa ele muito agitado, muito nervoso. Então, vocês vão ver um pouco do que a gente vai fazer agora com ele mais pra frente. Quando ele começa a ver esse movimento e quando ele começa a perceber a presença desse objeto, que ele fica mais nervoso, que ele fica mais irritado. Então, vocês estão vendo aí que como ele tava solto, a coisa começa a ficar um pouco fora de controle. É por isso que eu gosto de sempre usar a guia quando a gente trabalha com os cães. Principalmente quando a gente tá na fase inicial, né? Então, como ele começou a ver um certo movimento e tem recurso ali embaixo e tudo, pra gente não desencadear um problema, eu só coloquei uma guia nele. Isso aí é uma guia normal que eu inverti só pra fazer dela uma guia unificada. Então, fica muito mais fácil você direcionar o cachorro sem esse conflito direto. Então, ter uma guia ajuda demais na hora da gente começar a trabalhar o cachorro na fase de distração. Então, toda vez que ele tentar se movimentar ou sair dali, eu só vou reposicionar ele. Eu tenho a ponta da guia que eu consigo alcançar, então, sem problema nenhum, tá? Mas, eu acho importante vocês verem esse pedacinho da moeda pra vocês entenderem como é importante ter a guia. Eu acho que o grande lance da guia é justamente isso. Pra você evitar de ter um conflito direto com o cachorro o tempo inteiro. Principalmente cães que tendem a morder. E você poder direcionar o cachorro. Reposicionar ele, que é mais ou menos o que você precisa em muitas situações como essa, tá? Então, vocês vão ver daqui pra frente. A gente vai fazer um pouco de movimento. As pessoas vão circular um pouco ao redor deles. Eu fiquei super surpresa com a reação do isque nessa sessão. Porque ele sempre foi o cachorro mais agitado da equação. E dessa vez ele foi super bem. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Tem outras pessoas da casa chegando. Aí você vai ver que começa um pouco mais de falta de foco do gif nessa situação. Na verdade, ele tá naquela de eu quero morder meu osso e tudo. Isso é um pouco de não quero fazer o que você quer, tá? Tipo, eu tô prestando atenção em você, mas tem algumas coisas mais importantes ao meu redor que eu prefiro. Por isso que, eu tô mostrando esse exemplo pra vocês verem. Tem muita gente que me pergunta, eu posso dar osso, eu posso dar alguma coisa no place. No início eu prefiro não dar, tá? Porque eu quero que o cachorro entenda com muita clareza o exercício. Pra que ele não passe por essa situação de desfocar de você e prestar mais atenção no osso ou em qualquer outra coisa, tá? Depois, a longo prazo, quando o seu cachorro tá bem tranquilo e bem sereno nessa situação aí, beleza. A gente pode até adicionar alguma coisa pra quem quer. Mas veja a diferença agora dos dois, tá? Olha o uísque com o olho fechadinho, dormindo praticamente com a cabeça em pé. E o gif já tá mais em estado de alerta, tá? Por quê? Porque teve o rosto, teve o movimento das pessoas, então ele tende a ficar um pouco mais alerta. Já o uísque tá cedendo maravilhosamente bem. Essa foi uma sensação sensacional pra ele, tá? Então tá aí a pessoa da casa que o gif mais fica ligado. Então tá vendo toda vez que ela passa, ele levanta, ele fica um pouco mais atento. Levantar agora não é necessariamente um problema pra mim. Pra mim, a questão seria se ele saísse do lugar, tá? Então como ele tá no lugar, tá tranquilo, tá beleza. A gente vai só coordenar um pouco a situação da posição dele aí. Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês quando a situação realmente... Aonde que a coisa realmente sai do controle com ele. Isso é super comum com alguns cachorros, tá? Muitas vezes a gente pega algum elemento, alguma coisa e brinca com o cachorro. Faz alguma coisa uma vez. Pode ser aquelas luzinhas ou alguma coisa que... Cabo de vassoura, seja lá o que for. Isso às vezes causa uma reação muito explosiva no cachorro. Isso gera um problema lá na frente. Então eu vou adiantar um pouquinho pra mostrar pra vocês a parte importante que vocês precisam ver desse vídeo. Esse é o momento que eu quero que vocês vejam com muita atenção. Que é justamente quando ela vem perto do móvel e pega esse objeto. Que você vai ver que vai desencadear imediatamente uma reação dele. Você vê que ele sai totalmente do estado de tranquilidade e vai imediatamente pra um estado de alerta. Bom pessoal, esse pedaço do vídeo eu vou acelerar um pouco. Vocês vão ver que é uma sessão longa. Mas vocês vão ver exatamente o momento que ele faz todo o show dele. Ele faz um escândalo, ele pula, ele late constantemente. Ele tenta morder o objeto. Isso na verdade é um pegadorzinho que eles estavam usando pra pegar os brinquedos que saíram... Que caiu embaixo da cama. E você vê como a instabilidade de um cachorro gera todo um caos no ambiente inteiro. O Isk até que reagiu muito bem considerando toda a situação que tava acontecendo aí. Aí eu pedi pra ela segurar o Isk na guia. Eu segurei o GIF. E eu vou corrigir ele com o Bunker várias vezes. Numa situação como essa. É pena que não ficou tudo no enquadramento aí. Mas vocês vão entender exatamente o que eu tô fazendo. Ele fica muito agitado. A intenção dele é realmente pegar o objeto e morder. Então a gente fez bastante repetição. Eu fiquei nessa primeira fase só segurando o objeto. Levantando e abaixando o objeto numa direção com seus paralelos a ele. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um cachorro que tem uma obsessão forte. Que é atacar algum objeto. A primeira coisa que ele tem que fazer é existir ao redor do objeto. Então eu tô usando só essa guia pra manter ele aí sob controle. Eu não quero que ele vá pra cima do objeto. Eu quero que ele respeite o objeto. Então é muita repetição. É muito manter ele de volta no lugar. Corrigir, manter ele de volta no lugar. Mexer o objeto. Quando ele se acalma eu mexo no objeto de novo e volto. Quando ele fica agitado eu corrijo e vai e volto. E assim vai, tá? Quem não conhece o Bunker eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Nada mais é do que uma toalha enroladinha com três elásticos. É uma coisa que pra quem não tem nada é simples de fazer. E é uma forma que você tem de intervir com o cachorro. E aí vocês podem dar uma olhada direitinho nessa opção. Mas vocês vão ver ele ficar muito nervoso, muito agitado, muito pra cima e pra baixo. Até ele começar a se acalmar que é quando eu comecei a me mover com ele e com o objeto. Então eu tenho ele numa mão, o objeto na outra mão. A gente se move, ele se agita, eu paro ele e a gente recomeça de novo, tá? Então vocês podem ver que ele aos poucos vai começar. Ele tem um olhar muito fixado no objeto. Aí você vê que a respiração dele vai lá pra cima. Ele fica hiper ultra ofegante. E aí eu deixei o objeto aqui pra ele olhar na mão de outra pessoa que tá no sofá. E eu quero me movimentar, eu quero que ele respeite o objeto. Agora eu vou começar a me movimentar com ele enquanto a pessoa que tá no sofá tá segurando o objeto. Então é muito da gente aprender aquela história, a famosa história do controle de impulso. Não importa agora, nesse momento, por que que ele desenvolveu tudo isso. Isso não vai fazer diferença. O que importa é o que que a gente vai fazer pra resolver. Então eu quero neutralizar a ideia desse objeto e eu quero que ele relaxe na presença desse objeto. Porque eventualmente vai ser um objeto que as pessoas vão pegar por uma razão ou por outra. Não quer dizer que esse objeto vai afetar em nada a vida dele, mas ele tem que respeitar o objeto. Então o que que eu tô fazendo? Andando com ele de um lado e pro outro, enquanto o objeto está ali, na mão da pessoa que tá movimentando o objeto ali. Tá vendo? É tipo um bastãozinho. Nada aconteceu demais com ele, com esse objeto, tá gente? Isso é simplesmente porque era uma coisa que as pessoas usavam pra pegar um objeto que tava embaixo da cama. Pra vocês verem como recurso, que é o que eu chamo de recurso, osso, comida, o que vocês imaginarem. Podem desencadear uma reação super forte de um cachorro que há cinco minutos atrás tava super tranquilo. Então a gente fez muito disso. Eu pedi pra uma das pessoas da família ficarem com isque. Só mais perto dele, segurando ele caso ele saia do lugar. Porque não há situação como essa, onde muitas brigas desencadeiam. Já aconteceu isso com eles dois. Então o que eu quero é que ele relaxe, ande comigo, entenda que esse objeto não é nada demais. E que a única coisa que ele tem que fazer é passar perto do objeto e ponto final, tá? Então tem muito de o objeto estar parado é uma coisa, o objeto estar em movimento é outro, o objeto estar na sua mão é outro e assim vai, tá? Quem tem casos assim, trabalhar em equipe é muito legal, como a gente tá fazendo aí, tá? Claro que podem ter pessoas que tem casos assim que não tem um segundo cachorro. Mas mesmo assim, quem tem um cachorro só na situação como essa, faz o que eu tô fazendo aí, tá? Esquece o isque, tem uma pessoa segurando o objeto e eu tô circulando com ele. É uma sala pequena, a gente tá andando literalmente de um lado pro outro. Quanto mais vezes a gente passar pelo objeto sem nenhuma reação dele, melhor. Como a gente chegou até aí? Com intervenção e contenção. Contenção significa que ele estava na guia comigo, ele não tinha liberdade de circular e atacar o objeto. A correção foi com o bunker. Todas as vezes que ele se empolgava e queria atacar o objeto, eu corrigi ele com o bunker, tá? De novo, a descrição de como usar o bunker, como fazer tudo isso, tá aí, embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tá? Vocês vão ver que nem tudo são flores, tá? Esse é um processo complicado, muita gente não gosta de ver. Ele passou várias vezes bem, a última vez que ele passou, vocês já viram, ele é um pouco mais agitado. Eu levei ele pra beber água, levei ele pra ver se ele queria se refrescar, ele não quis. Então, vocês verem como a objeção é muito grande, apesar dele tá com sede, que ele tá com calor, que ele tá bem ofegante. Mas, nessa hora, o cachorro seca por alguma coisa. Então, você tem que ter um poder de intervenção pra quebrar esse foco, tá? Então, as pessoas da casa estão aí, todo mundo tá circulando. A gente tá trabalhando junto pra ter certeza que vai tudo dar certo com ele, tá? Então, não tenham pena de colocar os seus cachorros pra passar por situações como essa. Se o seu cachorro desenvolveu algum tipo de obsessão por alguma coisa, por algum objeto. Tem muitos cachorros que desenvolvem isso com a vassoura, com o rodo, com coisas que se movimentam rápido, né? Principalmente pensando em Jack Russell, que eles têm muito prey drive, que é instinto de caça. Eles gostam de correr atrás de coisas que se movimentam rápido. Então, às vezes, não foi nada intencional, simplesmente esse objeto se moveu rápido na frente dele, desencadeou esse impulso nele. Ele foi. Então, de novo, é a famosa história do controle de impulso, como você controla um cachorro numa situação como essa. Então, no início, é muito disso aí que a gente tá fazendo, tá? Você não pode esperar que o cachorro fique 100% neutralizado com o objeto como esse no primeiro dia solto, tá? Então, é muito de trabalho na guia, é muito de mover o cachorro de um lado pro outro e depois estacionar o cachorro. Porque vão ter as fases diferentes desse processo. Que é uma coisa ele sentado, parado, olhando pro objeto. Outra coisa é ele andando do meu lado com alguém segurando o objeto e agora eu estou andando com ele e com o objeto, tá? Então, são etapas diferentes até pra você ver exatamente até aonde vai, né? O gatilho do cachorro. O que é mais difícil pra ele? É mais difícil pra ele ficar sentado e olhar pro objeto. É até mais difícil ele andar junto com o objeto, o que é mais complicado, né? Então, agora eu tô andando com ele aí na guia pra vocês verem direitinho. Então, eu quis mostrar esse vídeo pra vocês, pra vocês verem que tem situações diferentes pra cada cachorro. Às vezes, o Gif é um cachorro que no dia a dia, na dinâmica do dia a dia, ele é mais tranquilo do que o Whisky. Mas, numa situação como essa, o Whisky é um cachorro mais fácil de lidar porque ele não tem essa obsessão pelos objetos. Então, é bom vocês verem que quando a gente trabalha no treinamento com o cachorro, na dinâmica doméstica, a dinâmica doméstica mostra muita coisa pra gente, né? Ela mostra quais são as situações onde cada cachorro tem mais dificuldade. Por isso que eu gosto muito de usar a caixa de transporte, o Whisky já tem a dele, pra numa situação como essa, quem tá sozinho e quiser fazer um treinamento desse, põe o segundo cachorro na caixa pra não correr risco nenhum, pra garantir que vai dar tudo certo quando você não tem duas, três pessoas pra gerenciar o ambiente como a gente tá fazendo aí agora, tá? Mas, é muita paciência nessa hora, eu tô tranquila, eu sei aonde eu quero chegar com ele, eu sei qual que é o meu objetivo com essa sessão. Eu quero manter esses cachorros calmos, eu quero que eles vivam bem juntos. Então, foquem bastante no objetivo de vocês, eu vou guardar o objeto, vou deixar ele descansar agora. Não precisa ser uma sessão muito longa, mas precisa ser constante até você quebrar essa imagem, essa obsessão que o cachorro tem por um objeto ou por outro, tá? Eu fiquei super orgulhosa do Whisky, numa hora como essa ele poderia tá zanzando pela casa, enlouquecido, pulando, e só foi simples com ele, só foi botar guia e deu tudo certo. Então, eu trabalhei bastante com o GIF no final, e eu acho que é uma sessão legal pra vocês verem. Apesar do enquadramento não ser tão bom assim, mas pelo menos dá pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu fiz. É bom pra vocês verem que é um espaço pequeno, e muitas vezes num espaço pequeno é tudo o que você precisa, tá? Mas é isso, eu vou botar ele de volta ao lugar, vou guardar o objeto, não estamos 100%, tá vendo? Eu corrigi ele com o Bunker agora, quando ele quis pular. Então, pra vocês verem que não é nada de absurdo, é simplesmente uma intervenção que você faz quando o cachorro sai do foco e fica nesse estado de alerta constante, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta em relação a esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Como sempre, é um prazer ouvir de todos vocês, tá? Vocês vão ver que uma vez que o objeto sai de cena, ele vai olhar um pouco, daqui a pouco ele deita e relaxa e tá tudo certo. Então, vários cachorros têm comportamento como esse, são bem peculiares, são bem específicos de uma coisa ou outra, mas não deixem isso pra baixo do tapete, tá? É importante trabalhar isso todo dia, pra vocês terem certeza que o cachorro vai realmente ter a mudança de comportamento que vocês querem, tá? Eu corrigi ele de novo aí, agora eu vou botar ele de volta ao lugar e ponto final, tá, gente? É isso aí, um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho